Música Ontem com saudade na cabeça Eu deitei pensando no céu Sem saber onde andará Errei, compreendi esta verdade A pessoa com saudade Perde tempo e se deitar Dormir, e quem disse que eu pude A não ser que tudo mude Eu não durmo nunca mais Saudade é uma dor tão caprichosa Chega a ser deliciosa Um momento em que dói mais Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Gritando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Ontem ao deitar na própria cama Eu tentei fechar os olhos De pensar em mim somente E pensar em mim somente Porém Eu até de mim esqueço Um amor tem alto preço Vale mais do que a gente Viver Tudo é muito relativo Nem o sono é possível Quando a saudade aparece Quando a saudade aparece A vida já não tem qualquer sentido A gente se vê perdido No lugar que mais conhece Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me circulou Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Voltei pra te falar O que ficou no ar Aquilo que engoliu Na hora me exitei Pior me emocionei E só te obedeci Sai Fui pai, amor, amigo Fui cor, teu amparo e abrigo Não vai mais ser assim Entenda se quiser Enquilar o que vier Mas hoje eu vou chorar Por mim Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Um dia a mais Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Um dia a mais E vou te amar pra sempre E vou te amar pra sempre Hoje descobri Hoje descobri E vou lembrar de ti E vou lembrar de ti Pra sempre Pra sempre Um dia a mais E vou te amar pra sempre E vou te amar pra sempre E vou te amar pra sempre Coração predileta É meu sonho como ouvido Minha lira de poeta Mas agora Mas agora dividido Meu mato grosso tão rico Me deixa quase perdido Não sei de que lado fico Coração dividido Meu querido colosso Meu querido colosso Eu estou repartido Entre dois mato grosso Através desta música Vai o abraço de Zacarias Morão Goiás João Mineiro Marciano Aquele do povo do mato grosso Eu não ficar acordado Na minha imaginação Meu mato grosso adorado Perto da minha emoção Não são dois mais um estado Em trabalho e união Dois em um apaixonado Como um grande coração Coração Dividido Meu querido colosso Eu estou repartido Entre dois Entre dois mato grosso Entre dois mato grosso Um sentimento Um sentimento que me faz sofrer Trago guardado em meu coração Depois de tantas juras de amor Eu recebi a sua ingratidão Um outro amor Um outro amor existe em meu lugar Ganhando beijos que já foram meus Ouvindo as mesmas mentiras cruéis E também Ouvindo os lábios teus Quando volto de pagar Com a mesma ingratidão Com a mesma ingratidão A meus braços Voltarás Desimplorando o meu perdão Não queria perdoar Mas ainda quero bem Volte logo meu amor Sem você não sou ninguém Quis esquecer Quis esquecer a sua traição Para tentar viver sem seu amor Mas eu preciso Mas eu preciso dos carinhos seus Como as abelhas precisam da flor Igual a terra precisa do sol Igual os peixes precisam dos rios Também preciso de você porque Em seu amor meu mundo está vazio Quando o outro lhe pagar Com a mesma ingratidão A meus braços voltará Desimplorando o meu perdão Não queria perdoar Mas ainda quero bem Volte logo meu amor Sem você não sou ninguém O trem de partiu agora Partiu levando meu bem Lutei pra ficar galado Não foi possível porém Preciso falar a todos Mesmo que não fique bem Do erro que cometi Pois eu errei em amar alguém Vai vai meu bem Vai para muito além Mas se decide voltar E que volte nesse mesmo trem Vai vai meu bem Vai para muito além Mas se decide voltar E que volte nesse mesmo trem Eu amei você menina Sem contar para ninguém Todos conhecem agora Quando eu te quero bem Quando eu te quero bem Ficarei aqui chorando Ficarei aqui chorando Sem poder culpa Para alguém Pense no quando voltar Trago meu amor também Vai vai meu bem Vai para muito além Mas se decide voltar E que volte nesse mesmo trem Vai vai meu bem Vai para muito além Mas se decide voltar E que volte nesse mesmo trem Não adianta insistir E que volte nesse mesmo trem Não adianta insistir Minha atitude Sei que vai ser comentada Se eu não presto Pois deixá-la de repente Estamos pagos Pois você não vale nada Sou simplicinho Mas me julgo muito gente A educação Felizmente me foi dada Eu fui criado De um modo diferente Quem me rodeia É gente bem educada Não tenho culpa Se você é a moça crente Caminha hoje A errar por outra estrada Porque seus atos São de quem Fico doente E vive sempre Com a mente Pertorbada Como enfrentar A mulher Que sempre mente Que desmorona Nossa vida planejada Talvez orando Ao Senhor O impotente Encontrarei Uma nova E moça amada O nosso sol Já descamba No poente A luz O amor Já se encontra Apagada Nada mais resta O adeus Infelizmente É o desfecho Dessa história Fracassada Adeus mulher Vou partir Tranquilamente Sem ter saudade De uma vida Já passada Se eu sentir A falta De seu beijo quente Recordarei Sua alma Congelada De uma vida De uma vida De uma vida De uma vida Madrugada Pega a estrada Lua prateada Lhe faz recordar O rosto do seu amor A saudade A dor Vai lhe dominar Ouve o choro Ouve o choro Da turbina Os faróis Da neblina Desenha Seu bem De saudade Ele chora E pela estrada Fora Segue sem ninguém De saudade Ele chora E pela estrada Fora Segue sem ninguém E o sereno E o sereno Que cai No parabrisa Feito Lágrima Desliza Nas garras Do limpador E nesta hora A saudade Chega de fora E sem perceber Ele chora O amor Que longe ficou Que longe ficou E nesta hora A saudade Chega de fora E sem perceber Ele chora O amor Que longe ficou Ai, ai, ai Firme no acelerador Ai, ai, ai Saudade Do seu amor Ai, ai, ai Chora junto Com o motor Ai, ai, ai Distante Do seu amor Ai, ai, ai Firme no acelerador Ai, ai, ai Saudade Do seu amor Ai, ai, ai Chora junto Com o motor Ai, ai, ai Distante Do seu amor E o seremos que cai no para-brisa Feito lágrimas Desliza Nas garras Do limpador E nesta hora A saudade Chega de fora E sem perceber Ele chora O amor Que longe ficou E nesta hora A saudade Chega de fora E sem perceber Ele chora O amor Que longe ficou Ai, ai, ai Fim! Fim no acelerador Ai, ai, ai Fim no acelerador Ai, ai, ai Saudade Do seu amor Ai, ai, ai E chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 que me mantende a dor Já chorou, já fez drama Me tirou da cama Me acordou na madrugada Já falou que me adora Liga toda hora Pensa que eu não sei de nada O seu conto de amor Feito um laço me pegou Que papo é esse? Que amor é esse? Que me faz acreditar nessa ilusão Pra depois virar as costas do meu coração Você vai ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tirou da cama Me bata pra dormir Você vai ter que me amar Vem dar carinho e paixão Deixando a solução Vai ter que me assumir Já cheirou, já fez drama Me tirou da cama Me acordou na madrugada Já falou que me adora Liga toda hora Pensa que eu não sei de nada O seu conto de amor Feito um laço me pegou Que papo é esse? Que amor é esse? Que me faz acreditar nessa ilusão Pra depois virar as costas do meu coração Você vai ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tirou da cama Me bota pra dormir Você vai ter que me amar Me dar carinho e paixão Me dá carinho e paixão Deixa eu com sedução Vai ter que me assumir Você vai ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tira da cama, me bota pra dormir Você vai ter que me amar, me dar carinho e paixão Deixar com sedução, vai ter que me assumir Deixar com sedução, vai ter que me assumir Deixar com sedução, vai ter que me assumir Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou o fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou o fogo queimando no seu fabio Tô que tô, tô pra lá de apaixonada Tô que tô, tô queimando de paixão Meu xodó, o teu cheiro me alucina Você é a gasolina do meu coração Meu amor, dá um beijinho, um abraço Meu amor, vem aqui junto do peito Meu amor, que eu tô pra lá de mil Sou fogo no seu fabio, te quero de qualquer jeito Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou o fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou o fogo queimando no seu fabio Vem pra cá, se não o teu vento chora Vem pra cá, se entregar no meu carinho Vem pra cá, dá um tempo pra saudade Quem planta felicidade nunca vai poder espirro Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou o fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou o fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou o fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou o fogo queimando no seu fabio Você vai ver como é gostoso um arrepio Você vai ver como é gostoso um arrepio Você vai ver como é gostoso um arrepio Mas é muito pouco o que você me dá Quero muito mais que o seu ombro amigo Eu não quero um oceano Eu me contento com o mar Porque um rio é muito pouco É uma migalha, é quase nada Porque me mata de sede Quando existe tanta água Amar é muito mais Do que você tem amado Amar é ser apaixonado E amar não é pecado Amar é como eu te amo Amar é muito mais Do que pode imaginar Amar é tudo se não há Um limite pra sonhar Amar é como eu te amo Eu não peço muito pra ficar contigo Mas é muito pouco o que você me dá Quero muito mais que o seu ombro amigo Eu não quero um oceano Eu me contento com o mar Porque um rio é muito pouco É uma migalha, é quase nada Porque me mata de sede Quando existe tanta água Amar é muito mais Do que você tem me amado Amar é ser apaixonado E amar não é pecado Amar é como eu te amo Amar é muito mais Do que pode imaginar Amar é tudo se não há Um limite pra sonhar Amar é como eu te amo Te amo Eu te amo Não digo se você brigar comigo Faço de conta que não E não digo que não gosto Ou se gosto Dijo que não tô nem aí Não vem te magoar meu coração Eu sei que é essa sua invenção Só tá querendo arrumar conclusão Tem dia que de noite é assim E não tem como escapar Parece que o remédio não dá jeito É melhor ignorar Escuta Escuta, vou te dar um bom conselho Que dá uma olhadinha no espelho Cuidado pra você não se assustar Cara, a perna não me assusta Nem vou se valendo Tire o cavalo da chuva E siga em outra direção Pois pra brigar tem que seduzir Eu tô fora, eu não brigo não Cara, a perna não me assusta Nem vou se valendo Tire o cavalo da chuva E siga em outra direção Pois pra brigar tem que seduzir Eu tô fora, eu não brigo não Pois pra brigar tem que seduzir Eu tô fora, eu não brigo não Nem dia que de noite é assim E não tem como escapar Ah, parece que o remédio não dá jeito É melhor ignorar Escuta, vou te dar um bom conselho Que dá uma olhadinha no espelho Cuidado pra você não se assustar Cara, a perna não me assusta Nem vou se valendo Tire o cavalo da chuva E siga em outra direção Pois pra brigar tem que seduzir Eu tô fora, eu não brigo não Cara, a perna não me assusta Nem vou se valendo Tire o cavalo da chuva E siga em outra direção Pois pra brigar tem que seduzir Eu tô fora, eu não brigo não Foi pra brigar tem que seduzir Eu tô fora, eu não brigo não E a gente, ai, ai, a gente, ui E a gente, ai, ai, a gente, ui Ui, a gente, ai, 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 ui, ui E a gente, ai, ai, a gente, ui, ui E a gente, ai, 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 ui, ui É chantilly, é mel de abelha, é lente moça Ai meu Deus, que coisa louca essa vontade que me dá Encontro ele tão salado, tão ganhoso Que delícia, que gostoso, desvenendo esse rapaz E o pensamento vai, só fantasias, né? Como é gostoso a gente desejar alguém E o pensamento vai, só fantasias, né? Como é gostoso a gente desejar alguém Coisa de pele, quando bate, a gente sente Treme o corpo, vem na veia, esta cara inconsciente Coisa de pele, quando bate, a gente sente Treme o corpo, vem na veia, esta cara inconsciente E a gente, ai, e a gente, ui E a gente, ai, 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 ui, ui E a gente, ai, ai, a gente, ui, ui E a gente, ai, 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 ui, ui É chantilly, é mel de abelha, é lente moça Ai, meu Deus, que coisa louca, essa vontade que me dá Encontro ele tão salado, tão ganhoso Que delícia, que gostoso, desvenendo esse rapaz E o pensamento vai, só fantasias, né? Como é gostoso a gente desejar alguém E o pensamento vai, só fantasias, né? Como é gostoso a gente desejar alguém Coisa de pele, quando bate, a gente sente Treme o corpo, vem na veia, esta cara inconsciente Coisa de pele, quando bate, a gente sente Treme o corpo, vem na veia, esta cara inconsciente E a gente, ai, e a gente, ui E a gente, ai, ai, a gente, ui E a gente ai, 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 ui, ui Agarra, agarra, agarra em mim Quero ficar agarradinha em você Agarra, agarra, agarra em mim Eu tô chonado e quero ser teu bem querer Agarra na minha cintura, na tua garro também Pra ganhar meu coração, só você e mais ninguém Quem ama assim desse jeito, sempre sabe o que quer Quero um beijo, quero um queijo, também quero um cafuné Agarra, agarra, agarra em mim Quero ficar agarradinha em você Agarra, agarra, agarra em mim Eu tô chonado e quero ser teu bem querer Agarra, agarra, agarra em mim Quero ficar agarradinha em você Agarra, agarra, agarra em mim Eu tô chonado e quero ser teu bem querer Agarra, agarra, agarra em mim Quero ficar agarradinha em você Agarra, agarra, agarra em mim Eu tô chonado e quero ser teu bem querer Hoje não quero saudade, quero amor, quero carinho Prepare seu coração, vem paixão pelo carinho Vou rolar aqui neste prédio, não saio mais do seu lado Igualzinho um carrapicho, trago você agarrado Agarra, agarra, agarra em mim Quero ficar agarradinha em você Agarra, agarra, agarra em mim Eu tô chonado e quero ser teu bem querer Agarra, agarra, agarra em mim Quero ficar agarradinha em você Agarra, agarra, agarra em mim Eu tô chonado e quero ser teu bem querer Agarra, agarra, agarra em mim Quero ficar agarradinha em você Agarra, agarra, agarra em mim Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Seu olhar atrevido deseja um bandido, me faz delirar Me impede, sai, domina, me sinto, menina, querendo pegar Meu menino faceiro, deu tiro seteiro no meu coração Eu me envergo e me rendo, tô quase morrendo, explodindo em paixão Seu abraço me acende, amor, pega fogo no coração E a gente dançando também vai se amando entre a mordidão Seu abraço me acende, amor, pega fogo no coração E a gente dançando também vai se amando entre a mordidão Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Seu olhar aprevido, desejo bandido, me faz delirar Me impede, sai, domina, me sinto, menina, querendo pegar Meu menino parceiro, deu tiro certeiro no meu coração Eu me envergo e me rendo, tô quase morrendo, explodindo em paixão Seu abraço me acende, amor, pega fogo no coração E a gente dançando também vai se amando entre a mordidão Seu abraço me acende, amor, pega fogo no coração E a gente dançando também vai se amando entre a mordidão Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Me pega na cintura, amor, me solta sua loucura, amor Balança gostoso de um jeito, bem, gozo, explodindo em paixão Meu pé é na cintura, amor, é só você loucura, amor Bazar, gostou do jeito que a coisa todo tem paixão Meu pé é na cintura, amor, é só você loucura, amor Você foi chegando de mansinho e com seu jeitinho me seduziu O teu olhar quando bateu no meu, um sentimento tão lindo nasceu Foi a luz do amor que se acendeu Doce e delícia que eu gosto de ter, água da fonte que adoro beber Matar a minha sede me faz viver, o teu chamego me dá prazer Oh lerê, ah como é bom te amar, oh lará, me entrego pra você Oh lerê, me deixo levar O teu chamego me dá prazer, oh lerê, ah como é bom te amar, oh lará, me entrego pra você Oh lerê, me deixo levar Você foi chegando de mansinho e com seu jeitinho me seduziu O teu olhar quando bateu no meu, um sentimento tão lindo nasceu Foi a luz do amor que se acendeu Doce e delícia que eu gosto de ter, água da fonte que adoro beber Matar a minha sede me faz viver, o teu chamego me dá prazer, oh lerê, ah como é bom te amar, oh lará, me entrego pra você, oh lerê, me deixo levar O teu chamego me dá prazer, oh lerê, ah como é bom te amar, oh lará, me entrego pra você, oh lerê, me deixo levar O teu chamego me dá prazer, oh lerê, ah como é bom te amar, oh lará, me entrego pra você, oh lerê Quando você De coração lembrar de mim, pode apostar Que eu também não esqueci daquele amor Dos sonhos que a gente viveu Onde tudo era felicidade, onde tudo era felicidade, e hoje só ficou esta saudade, de você e eu, você e eu Quando o vento te tocar, lembra que eu te abraço na imaginação Ouve o descompasso do meu coração, sente o meu desejo Quando a chuva Quando a chuva te molhar, lembra que eu te vejo no meu pensamento Eu preciso te encontrar, faz tempo que não te vejo Depois de você Depois de você Eu não consegui De tudo que eu quis Decidi ficar aqui sozinha Decidi ficar aqui sozinha Quando a chuva Quando a chuva te molhar, lembra que eu te vejo No meu pensamento No meu pensamento Eu preciso te encontrar Faz tempo que não te vejo Depois de você Depois de você Eu não consegui Eu não consegui Amar alguém Depois de nós dois Eu não quis saber de mais ninguém Depois desse amor Que foi sempre tudo que eu quis Decidi ficar aqui sozinha Esperando Esperando pelo teu carinho Esperando pelo teu carinho Pra ser feliz Pra ser feliz Depois de você Eu não consegui Amar alguém Depois de nós dois Eu não quis saber de mais ninguém Depois desse amor Que foi sempre tudo que eu quis Tem dó 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 Não vê que eu tô querendo Não vê que eu tô afim Tem dó Tem dó Eu fico desse jeito Se você perto de mim Tem dó, tem dó, tem dó, não vê que eu tô querendo, não vê que eu tô afim Tem dó, tem dó, tem dó, eu fico desse jeito sem você perto de mim Eu quero provar teu gosto, quero ganhar um beijo Eu sei que você me afronta é demais, acontece o meu desejo Meu coração se derrete, eu não posso disfarçar Quando você aparece em vontade que dá, em vontade que dá Tem dó, tem dó, tem dó, não vê que eu tô querendo, não vê que eu tô afim Tem dó, tem dó, tem dó, eu fico desse jeito sem você perto de mim Tem dó, tem dó, tem dó, não vê que eu tô querendo, não vê que eu tô afim Tem dó, tem dó, tem dó, eu fico desse jeito sem você perto de mim Tem dó, tem dó, tem dó, não vê que eu tô querendo, não vê que eu tô afim Tem dó, tem dó, tem dó, eu fico desse jeito sem você perto de mim Tem dó, tem dó, tem dó, não vê que eu tô querendo, não vê que eu tô afim Tem dó, tem dó, tem dó, eu fico desse jeito sem você perto de mim Me aqueço no teu abraço, me prende em teu aconchego Não vivo sem teu carinho, coração sozinho não me dá sossego Fingir você pode até, mas quando é na hora H Me abraça, diz que nem quem, vontade que dá, vontade que dá Tem dó, tem dó, não vê que eu tô querendo e não vê que eu tô afim Tem dó, tem dó, tem dó, eu fico desse jeito sem você perto de mim Tem dó, tem dó, não vê que eu tô querendo e não vê que eu tô afim Tem dó, tem dó, tem dó, eu fico desse jeito sem você perto de mim Tem dó, tem dó, tem dó, não vê que eu tô querendo e não vê que eu tô afim Tem dó, tem dó, tem dó, eu fico desse jeito sem você perto de mim Tem dó, tem dó, tem dó, não vê que eu tô querendo e não vê que eu tô afim Tem dó, tem dó, tem dó, eu fico desse jeito sem você perto de mim Tem dó, tem dó, tem dó Foi você que me trouxe a paz que eu não tive Enfeitou minha vida esquecida Por você que me importa o futuro É você que eu não sei de onde vem e onde vai Eu só sei que pra mim você traz O desejo, o prazer e a paz Quero deitar e rolar no prazer de se dar Deixe tudo lá fora, deixe as águas rolar Quero que o tempo não passe quando eu te abraçar Só assim vou ver você bem mais perto de mim Foi você que me trouxe a paz Que eu não tive Enfeitou minha vida esquecida Por você que me importa o meu futuro É você que eu não sei de onde vem e onde vai Eu só sei que pra mim você traz O desejo, o prazer e a paz Quero deitar e rolar no prazer de se dar Deixe tudo lá fora, deixe as águas rolar Quero que o tempo não passe quando eu te abraçar Só assim vou ter você bem mais perto de mim Deixe tudo lá fora, deixe as águas rolar no prazer Eu amo e não sou correspondida Eu chamo nem ao menos sou ouvida O amor para mim foi diferente E roubou completamente toda a paz do meu viver Eu chamo nem ao menos sou ouvida Eu chamo nem ao menos sou ouvida E não sei o que fazer da minha vida Eu daria tudo aquilo que eu tenho Por uma ilusão O que eu tenho é muito pouco Mas eu juro é de coração Eu queria pelo menos viver livre Nesta solidão Mas embora eu não queira finalmente Chego à conclusão Que eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos sou ouvida Eu daria Tudo aquilo que eu tenho Por uma ilusão O que eu tenho é muito pouco Mas eu juro é de coração Eu queria pelo menos viver livre Nesta solidão Mas embora eu não queira finalmente Chego à conclusão Eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos sou ouvida Eu amo Eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu amo Eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu amo 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 Amor, são coisas do amor, são coisas do amor. Amor, são coisas do amor, são coisas do amor. 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 Me beija mais, que eu tô gostando Me ama mais, tô me entregando Você com esse jeito estafado, atrevido, pirado, me deixa a fim Me ama mais, toma conta de mim Me aperta mais, que eu tô gostando Me morde mais, que eu vou delirando Você com esse jeito banhoso, carente e gostoso, eu só digo que sim Me ama mais, toma conta de mim Você tem um jeito bandido, que mexe e remexe comigo Me tira do sério, me leva direto à loucura Você é um doce perigo, você é um gostoso castigo Eu tenho medo, mas não vivo sem essa aventura Me aperta mais, que eu tô gostando Me morde mais, que eu vou delirando Você com esse jeito banhoso, carente e gostoso, eu só digo que sim Me ama mais, toma conta de mim Você tem um jeito bandido, que mexe e remexe comigo Me tira do sério, me leva direto à loucura Você é um doce perigo, você é um gostoso castigo Eu tenho medo, mas não vivo sem essa aventura Você tem um jeito bandido, que mexe e remexe comigo Me tira do sério, me leva direto à loucura Você é um doce perigo, você é um gostoso castigo Eu tenho medo, mas não vivo sem essa aventura Me ama mais, que eu tô gostando Bem-vindo e muda a estrada Saudades você está sentindo Andando pelo mundo afora Mal chega, já está partindo Saudade é a mais pesada Das caras que levas contigo E quando chega na parada Esquece no abraço amigo Esta é a sua casa Cheia de amigos para te abrigar Esta é a sua casa Que você encontra em todo lugar Esta é a sua casa Cheia de amigos para te abrigar Esta é a sua casa Que você encontra em todo lugar Na roda cartas são jogadas Violas, cobras, ponteando Você é um rei de espadas Para a dama que está te esperando A noite saudade sonhada E de dia, amor, tô despertando Embora empregar a carga A estrada está te chamando Esta é a sua casa Esta é a sua casa Cheia de amigos para te abrigar Esta é a sua casa Que você encontra em todo lugar Esta é a nossa casa Cheia de amigos para te ajudar Esta é a nossa casa Que nos traz lembranças Que nos traz lembranças A casa de irmã Esta é a sua casa Cheia de amigos para te abrigar Esta é a sua casa Esta é a sua casa Que você encontra em todo lugar Esta é a nossa casa Cheia de amigos para te ajudar Esta é a nossa casa Que nos traz lembranças A casa de irmã Que nos traz lembranças Fica comigo Só mais um pouco Não vai embora assim Deixa meu coração Falar com mim Fica comigo Te quero tanto Peço uma chance Para te provar que amo Eu te amo Eu tenho tanto amor Guardado só pra você O que passou, passou Por que não tentar esquecer Olha pra mim Amo você Por que brilhar Nosso amor é tão bonito Deixa eu falar com os dois Essa canção Essa canção dos pitos Help Help Fica comigo Help Eu te preciso Help Leva esta solidão Help Quero carinho Help Não me deixe sozinha Help Ouve meu coração Por que brilhar Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Help 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 Quero carinho Help Não me deixe sozinha Help Ouve meu coração Help Fica comigo Help Eu te preciso Help Leva esta solidão Leva esta solidão Help Help Quero carinho Help Não me deixe sozinha Help Não me deixe sozinha Eu conheci o velho João Correiro de profissão Lapas Manda de Goiás Tinha mais de oitenta anos Um sorriso anunciando Confiança, amor e paz Conversava muito pouco Tinha fama de ser louco Nunca deu o seu endereço Detestava a despedida Dizia que Deus da vida Mas garante só o começo Dizia que Deus chorava Cada vez que o homem erra Que a terra não é da gente Que a gente é que pertence à terra João Covelo há muito tempo Dormador de chuva e vento E é só pelas estradas João poeta e vagabundo Passo a passo volta ao mundo Carregava sua enxada Quanta cove ele fazia Na beira da rodovia Ou beber ao compaixão Mesmo assim passava fome Jamais enterrou o homem João só sepultava cão Quantas moeda Quantas moedas frias O homem leva em seu caixão Quantos amores cavem Cofre do seu coração Numa noite João arrisca Atravessar a pista Contramão Cançou correr Um cachorro atropelado Que agoniza abandonado Pouco antes de morrer Mas sem terminar a missão João se arrasta pelo chão Tanto grito Tanta luz João acorda de mansinho Ele agora é um passarinho Sobre o ombro Sobre o ombro De Jesus Quantas moedas frias O homem leva em seu caixão Quantos amores cavem Cofre do seu coração Tudo o amor que eu tinha guardei Pensando em dar um dia alguém Você chegou pra mim E eu senti que enfim você É tudo que eu quis um dia O meu mundo de alegria E eu tudo terei Tudo darei Pra você Não rique se alguém te contar Coisas que possam me complicar Amando como estou Pensam que louca sou Mentira Eu só penso em te amar Como amor que há pra dar Tudo encontrarei E só darei Pra você Você chegou pra mim E eu senti E eu senti que enfim você É tudo que eu quis um dia O meu mundo de alegria E eu tudo terei Tudo darei Tudo darei Tudo darei Pra você Não rique Não rique se alguém te contar Coisas que ... Coisas que posso me complicar Coisas que possam me complicar Mentiras, eu só penso em te amar, todo amor que há pra dar, juro, encontrarei e soltarei pra você. Mentiras, eu só penso em te amar, todo amor que há pra dar, juro, encontrarei e soltarei pra você. Mentiras, eu só penso em te amar, todo amor que há pra dar, juro, encontrarei e soltarei pra você.